A deputada estadual Rosângela Reis Bom dia a todas e todos presentes Quero saudar aqui o nosso governador Fernando Pimentel Autoridade maior do nosso governo de Minas Saúdo a excelentíssima prefeita Luzia Os demais componentes aqui representados Prefeitos, secretários de Estado, deputados Quero aqui dizer da minha alegria governador De poder participar desse momento tão especial Na vida de muitas famílias Eu sei que é uma luta de mais de 20 anos E muitos incorporam, abraçaram e puderam defender com essas famílias Em especial eu saúdo todos os mutuados da extinta Minas Caixa Que estão sendo beneficiados com esse título da casa própria Na pessoa do Valdir, do João Água, do José Carlos E demais que estão aqui presentes Eu sei que o coração de vocês pulsa de alegria e felicidade Uma luta que deu início no ano de 2017 Como parlamentar Quando o governo da gestão passava Leiloavam casas e despejavam famílias Sem sequer fazer um levantamento de estudo socioeconômico Muitos, quando detectei, eram idosos Pessoas com deficiência Famílias, famílias numerosas E que assim, tive uma indignação ao ver essa situação Abracei a causa na defesa desses mutuários Por cunhos conhecê-los e da injustiça que estavam fazendo Visitei algumas famílias do local Constatei a situação Realizamos audiências públicas nos municípios E na Assembleia Legislativa de Minas Apresentamos um projeto de lei E acompanhamos passo a passo Até a sua votação Que concedia o direito da moradia Com a doação desses imóveis Depois de aprovado o projeto de lei Fiquei dois anos Lutando para que essa lei fosse regulamentada E é com o senhor, logo governador No início do seu governo Quando veio em Espatinga Na abertura do fórum regional Para ouvir as propostas da nossa região É que em vez do atendimento ao nosso pedido Assinando a regulamentação dessa lei A importância da garantia da casa própria A tranquilidade de centenas de trabalhadores e trabalhadoras Por um teto É de dar dignidade e reconhecimento Asegurando um direito que é constitucional O fechamento do banco Em que financiou essas moradias populares A ineficiência do Estado Que construiu o conjunto Mas deixou abandonado E a falta de organização Fez com que aqueles que não tinham casa Ocupassem essas casas Que estavam fechadas E aqueles que compraram Não tiveram por anos O contato do órgão Para o envio das boletas de cobrança Para o pagamento das mensalidades Com isso Depois de vários anos Estas famílias de governadores Que nem sequer tinham conhecimento Do órgão responsável pelo financiamento Não poderiam pagar um preço tão alto Enquanto o governo federal À época estava atuando casas Através do programa Minha Casa Minha Vida O outro em Minas Gerais Estava despejando as famílias E as deixando ao relento Após a regulamentação da lei Começamos um trabalho com a MGI Na diretoria do diretor Mário Assadi A quem parabenizo Pela eficiência e competência De toda a sua equipe Mário Quero dizer a todos E não vou ficar nonos Porque sempre vou pecar Todos fizeram um trabalho De competência Um trabalho minucioso Porque a nossa meta era 300 E aqui eu estou vendo Que nós estamos chegando A 395 títulos Parabéns governador Por essa equipe Visitamos com os nossos assessores De casa em casa Coletando a documentação devida E enviando para a MGI Hoje são 395 títulos Que serão entregues Mas na lei São 600 famílias beneficiadas Em 13 municípios E são Santana do Paraíso Agora no momento Marriélia Pingo d'Água Coronel Fabriciano Bojesus Ligado São José do Goiabal Vipiras Caba de Unísio Eu parabenizo a todos Que abraçaram esta luta Principalmente os que agora Estão sendo beneficiados Peço ao governador Que nos ajude também Com a instalação do SAMU regional Faltam apenas alguns equipamentos Precisamos de uma base Para atender Esquita, Joanésia e Braúnas Também a liberação da pavimentação Da LMG 760 Que liga Timóteo a São José do Goiabal É um sonho do nosso Vale do Aço Chegaram a colocar Governador Máquinas na pista E iniciar a obra Sem um estudo de impacto ambiental Que o senhor autorizou A fazer No primeiro Fórum regional Obra esta Que vai desafogar A BR 381 E trazer o desenvolvimento Para a nossa região Agradeço também O governador Por entregar Para a nossa região Vários veículos escolares Para o transporte Dos nossos estudantes Da zona rural Para as escolas Várias ambulâncias Para transportar Os pacientes Até o hospital Para o tratamento médico Pelas viaturas entregues Para a polícia militar E é assim que se faz Governador Um governo presente Que não foge Às lutas Em tempos Mesmo que difíceis Dando respostas Aos anseios O nosso povo Dividindo os recursos Num estado Tão grande E diferentes Regiões Eu quero dizer Governador Muito obrigado Muito obrigada E muito obrigada Que Deus abençoe O senhor A sua família Obrigado 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 Obrigado